Fala galera do JJ Podcast, mais um convidado hoje no podcast, hoje um convidado especial, 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 eu realmente tô bastante feliz, curioso, animado, é, interessadíssimo pra gente discutir aqui, um candidato, um convidado na verdade, um candidato não, um convidado, né, pode ser até candidato, candidato assim, tipo, ser o maior do mundo assim, né, um candidato, é um candidato bom assim, cara, um convidado, Felipe Moleiro, toca aqui, cara, vendia bala na escola, vendia coisa na escola pra aprender a investir, tem um canal na internet, fala sobre investimento, 13 anos, tá com a mãe aqui, assinou o termo, né, como responsável, e aí, velho, como assim, 13 anos, cara, tá falando essas coisas cabulosas aí, quantos tu tem de verdade? Por incrível que pareça, 13, 13, 13, cara, RG, RG, vai ter que provar isso aqui, velho, 13 anos, não, não, RG, eu quero ver RG, RG, não, tem que provar, tem que provar, tem que provar, esse moleque tem 13 anos, deixa eu ver, RG, ó, aqui, ó, 11 do 1 de 2000, não, calma, não é isso, 12 do 6 e 2008, você nasceu em 2008, cara, eu nasci em 2008, cara, eu vou aprender muito com um garoto de 13 anos sobre dinheiro, ô velho, por que que você tá falando tão bem de dinheiro, o que que você tá fazendo com dinheiro, o que que você fez com dinheiro, qual a tua parada com dinheiro? Maneiro. Cara, eu não sei porquê, mas, desde sempre, por algum motivo, assim, a parte, eu queria ter dinheiro, tá ligado, porque, acho que foi uma parada muito convívio, assim, que eu, que eu ouvi as pessoas falando que dinheiro era bom, tá ligado, pra ter estabilidade, pra não sei o que, então, a partir daí, mesmo sem muito entender qual que era o real significado do dinheiro, já era uma parada que eu queria ter, né, desde sempre, assim, desde que eu era bem novinho. Novinho, quantos anos? Desde que eu tinha, não que eu não seja, mas desde que eu tinha, sei lá, tipo, uns 6 anos, não sei. 6 anos? Até antes, né, que eu vendia pedra, quando eu, quantos anos eu tinha quando eu vendia pedra, mãe? 4 anos. Você vendia pedra pra quem, cara? Pra visita aqui em casa, eu pegava, sei lá, qualquer pedra, eu inventava alguma historinha, não sei o que que eu fazia, mas eu vendia pedra pra visita aqui em casa, tá ligado? Eu achava bonitinho e comprava, mas, cara, desde sempre, assim, é, eu queria ter dinheiro, e aí, com 6 anos eu comecei a gravar vídeo pra internet, foi, não deu certo, com 7 também, 8, 9, 10, tal, e com... YouTube. Exatamente, YouTube. E aí, cara, com 9 anos, 10 anos mais ou menos, eu fiquei realmente curioso, né, olhando postagem no Instagram, eu fiquei curioso pra saber como que o povo conseguia ao redor do mundo ganhar dinheiro, porque vendo, tipo, umas postagens no Instagram, eu via o povo compartilhando foto de uns carrões, assim, tal, eu devia seguir umas hashtags, tá ligado? Tipo, hashtag mansion, sei lá. Aí apareciam umas mansões, assim, eu ficava, caramba, aí sempre aparecia o preço lá, né, tipo, aí eu via, cara, moleque, é muita grana, como é que, tipo, o povo tem tanto dinheiro assim, né, porque se constrói isso, tá, esse é o preço, é porque alguém paga. Sim. E aí eu fui, eu fui pesquisar, eu fui realmente atrás disso, eu pesquisei as pessoas mais ricas do mundo, abri a lista da Forbes ali, peguei ali cada pessoa e pesquisei um pouco sobre a vida delas, sobre a vida de cada uma. Quantos anos você tinha? 10 anos, mais ou menos. 10 anos. E aí, a partir dali, eu realmente estudei um pouco sobre a vida de cada uma delas e eu vi que todas tinham em comum o fato de que elas investiam e elas empreendiam. E a partir disso eu vi, né, que tinham coisas que eram bastante em comum, leitura, todas elas praticavam atividade física, tudo. E a partir daí eu falei, pô, tem uma parada especial aqui, né? Então eu fui estudando cada vez mais. E aí, obviamente, jogando esse termo aí, investimentos, por exemplo, empreendedorismo, a primeira pessoa que aparecia era o Primo Rico lá, né? Aí eu ia lá, estudava, via vídeo dele, ia lá, comprava um livro, o primeiro livro que eu li foi o Primo Rico Pai Pobre. Tá. Isso com 10 anos. Aí a partir daí eu comecei a investir, depois de um tempo que eu tava assistindo e tudo, que eu vendi umas paradas na minha escola, né? Porque eu não tinha dinheiro pra investir. E aí meu jeito de conseguir a grana foi vendendo coisa na escola. Peraí, então você foi pra escola, levou alguma coisa? O que era que você vendia na escola? Cara, eu cheguei a vender algumas coisas na minha escola. Eu cheguei a vender bala e chiclete na minha escola. Isso é uma parada que eu não contei pros meus pais, que eu achava que eles não iriam deixar, porque não podia, teoricamente, né? A cantina não ia deixar eu fazer isso. Aham. E aí eu... Mas mesmo assim eu fiz, aí eu não contei pra eles, eu falei que era pra mim a bala. E aí a gente foi lá, comprou assim e tal. E aí foi sumindo, assim, as balas lá do negócio da cozinha, né? Porque eu tava vendendo na escola. Passou o tempo eu também vendi livro na minha escola. Cheguei a vender suco também, que a gente fez uma feia. Mas como é que você vendia livro? Você comprava o livro? Então, a parada foi livro que, assim, eu tava no quinto ano, acho que foi no quinto ano, e aí eu usava os livros na escola. E, pô, depois que eu comprei o livro, li na escola, não tinha mais o que fazer com ele, né? Porque eu já li e tudo, não era assunto que me interessava mesmo. E aí eu olhei a lista dos livros escolares dos outros anos, dos anos que eu já tinha passado. E a lista não tinha mudado. Então as pessoas tinham que comprar os mesmos livros. E aí, a partir daí, eu peguei e fiz um bando de panfletinho falando o preço de cada livro e fui distribuindo nas salas, pedindo pros meninos entregarem pros pais, tá ligado? E aí, com isso, no dia seguinte, um bando de gente veio me procurar, falando que queria comprar os livros e tal. E, pô, aí eu comecei a vender vários livros e tudo. Aí eu chegava no filme e falava, pô, é só, é pra se eu pagar mais barato, sabe? Aqui e tal, o livro tá em boa condição, eu mostrava tudo. E aí eu vendi, eu vendi todos. Todos os livros que eu tinha ali. E aí, pô, vendendo bala eu fiz, sei lá, cem reais. Acho que não chegou a isso. Vendendo livro eu fiz uns duzentos e pouco. Mas o que me deu uma grana maior foi vendendo suco. A gente foi fazer uma feirinha de venda, assim, na escola. E a minha escola é muito grande, né? Então, como ia ser muita gente vendendo, eu pensei que foi o seguinte, olha, vai ser um dia calor, né? E a minha escola é muito grande, então alguém vai tá vendendo bebida, provavelmente, né? Eu falei, pô, eu quero vender bebida, porque eu acho que, pô, bebida pode ser uma coisa que vai ter uma margem alta, né? Eu vou conseguir comprar barato, vou conseguir vender, assim, e tudo mais. Vai ter um bom spread ali. Aí eu peguei e falei, pô, beleza, eu vou vender bebida, só que minha escola é muito grande, mas a gente vai tá vendendo bebida. Então eu falei, pô, tem que achar alguma coisa de diferente aqui. E aí eu decidi colocar gelo seco no suco, tá ligado? Tava vendendo suco e eu coloquei gelo seco no suco, porque aí era um bagulho muito bonito, tá ligado? Saia fumaça do suco. Sim. Copão, assim, tal, saia fumaça, assim. E aí, cara, era um suco que, assim, por copo, o meu gasto devia ser, tipo, cinquenta centavos, porque eu comprei aqueles sucos imensos, assim, tá ligado? Sim. E aí eu vendia por, tipo, nove reais, tá ligado? Porque era a experiência de comprar um suco que saia fumaça, tá ligado? Eu não tava vendendo um suco, eu tava vendendo a experiência ali de um suco diferenciado. E aí, cara, o povo pagava, tá ligado? E aí? E eu pude escolher onde que ia ficar a minha barraquinha. Então a minha barraquinha era a primeira do colégio. Então você entrava aqui no colégio, a minha ficava aqui já. E aí o povo começava daqui, a minha barraquinha era a primeira aqui. Que aí, pô, o povo já estava mais apto a comprar, né? Já não tinha gastado muito dinheiro. O meu seria a primeira compra. E, pô, também o cara ia tomando durante o negócio. Aí, às vezes, aconteceu de pessoas comprarem mais de uma vez. Comprou a primeira vez ali, deu a volta na escola, foi, voltou e comprou mais um. Então aí, com isso eu lembro que eu fiz um bom dinheiro. Eu não lembro exatamente qual o número que foi. Foi alguma, foi ou 532 ou 832 reais. Mas foi por aí, assim. Tanto que, eu vendi tanto. De lucro. De lucro. Tá bom. Eu vendi tanto que a minha mãe teve que sair durante o evento pra comprar mais suco. Porque tinha acabado. Eu fui a barraca que mais vendeu. Eu estava no sexto ano. E era o povo do sexto até o nono ano que estava fazendo isso. Então era muita gente vendendo. E eu fui a barraca que mais vendeu fazendo isso. E meu professor, ele tinha botado mó pressão, né? Ele falou, ó, se você não for a barraca que mais vendeu, eu vou ficar decepcionado com você. Eu falei, caraca, então beleza. Eu estou com pressão aqui, eu vou fazer, tá ligado? Eu funciono bem sob pressão. E aí eu fui lá, fiz e deu tudo certo. E aí com esse dinheiro que eu fiz, eu comecei a investir. E aí eu comecei a investir, fui estudando cada vez mais. Ah, tia que é um passarinho. É. Comecei a investir cada vez mais e tal. E aí quando eu cheguei, aos 11 anos, faltava tipo uma semana pra fazer 12, eu comecei a criar conteúdo na internet sobre investimentos. Tá. Só que isso aconteceu de uma forma muito engraçada, porque eu sempre quis ser famoso, né, na internet, assim. Então, desde que eu tinha, eu tava comentando, desde que eu tinha 6, 7 anos, eu já criava vídeos, né, no YouTube. Coisa bem boba, mas eu já criava, porque eu tinha essa vontade. E nunca nenhum deu certo. Nunca nenhum passou de ser inscritos. Eu já tive canal que durou mais de 2 anos. E ele pegou tipo 90 inscritos, assim. Então, nada deu muito certo, né. E aí eu fui ter esse meu novo canal, né, aqui de investor e tal. E eu desanimei. E eu falei, puta, mas eu já fiz tantos que deram errado, né. Por que que esse daqui vai ser diferente, né. Esse daqui vai dar certo. E aí eu meio que, tipo, abandonei, assim, a ideia. E aí chegou um outro amigo meu, e ele deu essa ideia, assim. E eu falei, pô, cara, eu já pensei na ideia e tal. Mas aí que eu pensei, pô, não tem nada a perder, né. É só ganhar. Pode ser que dê certo. E aí eu fui, coloquei um ar-condicionado, assim, com os livros em cima. Coloquei meu celular e comecei a gravar no quarto da minha avó. E aí, a partir daí, começou a dar certo muito rápido, né. Passou, sei lá, uma semana eu tava com mil inscritos. Passou duas semanas eu tava com três, quatro mil inscritos. E aí foi crescendo tudo muito rápido, no Instagram também. Hoje eu tô produzindo conteúdo, tem um ano e meio. E se somar as redes sociais ali, eu tô com 870, 880 mil seguidores. Que irado. Que irado, cara. Cara, você aprendeu essa via empreendedora, veio de onde? Cara, eu não sei. Eu acho que foi muito de ir colocando em prática e vendo o que fazia sentido pra mim. Mas você viu na tua casa, assim, por exemplo, teus irmãos, tua mãe, teu pai? Cara, não muito, na verdade. Não muito. Foi só que... Nada muito... Não que seria uma coisa que eu teria que me preocupar por agora, porque eu tenho muito tempo, né, pra percorrer ali e realmente decidir o que eu queria. Mas eu já pensava que nada de muito padrão eu queria fazer. Eu já quis ser médico, eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser tudo, só que depois de um tempo nada disso já me brilhava tanto o olho pra falar Puta, não, isso daqui eu realmente quero ser, sabe? Isso daqui eu vou ser muito feliz fazendo. Então a partir daí eu fui pensando, cara, eu não sei se realmente faz sentido, né? E eu já com esse pensamento, assim, na cabeça, quando eu descobri empreendedorismo, e eu fui pesquisando cada vez mais, e eu fui vendendo, e eu vi que eu gostava de vender, e eu fui aprendendo a vender mais, e eu fui lendo livros sobre vendas, e eu fui criando canal, e aí convivendo com gente que já empreendia, aí eu fui vendo que era isso que eu realmente queria fazer. Foi tudo que, questão de colocar em prática e ver que fazia sentido pra mim. Então foi o fato de eu estar meio insatisfeito com qualquer outra coisa que eu fosse fazer, junto com o fato de eu querer ganhar dinheiro, e o fato de eu ver que eu seria feliz fazendo isso, né? Porque eu vi outras pessoas que faziam isso, e eu, e elas eram felizes também. Que eu falei, cara, eu acho que faz sentido pra mim, e aí quando eu comecei, eu vi que realmente gostava desse tipo de coisa, né? Só dá pra saber esse tipo de coisa, realmente, colocando em prática, né? Tipo, você não vai conseguir saber sem colocar. Ô velho, eu imagino que tem uma galera que duvida se você tem, sei lá, capacidade de ensinar alguma coisa, por causa da idade, isso acontece, né? Acontece bastante. Qual que é, assim, a maior objeção que você enfrenta com relação ao teu conteúdo versus a tua idade? Normalmente, assim, qualquer tipo de conteúdo que eu faça vai ter um pouco disso. Tanto quando eu falo de economia, que aí vai vir gente falar o que esse moleque sabe de economia. Aí eu vou falar de investimentos, ele vai falar o que esse moleque sabe de investimentos. Falando de empreendedorismo, o cara vai falar com o que ele já empreendeu. Tá. Tá ligado? Mas, assim, a coisa que você tem que fazer, realmente, pra mostrar que você tem capacidade de fazer isso, é mostrar resultado. Então, é abrindo carteira, mostrando rentabilidade, é mostrando as minhas empresas. É realmente falando coisa que faz sentido sobre economia, por exemplo. Ô velho, você tem empresas com S. O S. Plural? Plural. Abriu, acho que foi ontem, abriu o quarto do CNPJ. Conta aí. Tá, eu tenho a Kid, que derivou do meu canal do YouTube. Tá bom. E conhecendo aquele sujeito que tá ali na outra sala, né, falando sobre equity, eu fui pensando bastante sobre isso, eu vi que fazia muito sentido. E foi a partir daí que, como eu tava convivendo com esse povo que realmente aprendia, que eu vi que eu tinha que começar a empreender mais sério, né. Que agora o meu canal do YouTube não era mais só um canal no YouTube, que eu tava com um grande potencial em mão que eu poderia desperdiçar muito facilmente. E eu acho que a atenção é um dos maiores ativos que a gente tem. Se a gente tá com atenção, a gente tá com meio caminho andado. Então foi que eu falei, pô, eu tenho que transformar isso aqui num negócio, numa empresa verdadeiramente lucrativa. Seu canal no YouTube. Exato. E aí a partir daí foi dando umas descentralizadas e tudo com a Kid, né, a Kid Investor e tal. A gente, basicamente, é a produtora de conteúdo sobre empreendedorismo, finanças e investimentos, economia, etc. Tudo aquilo que eu acho que realmente faz sentido que um jovem deveria aprender, mas que o ensino padrão dificilmente vai ensinar ele. Tá bom. Eu tenho o legado jovem, que é uma empresa de educação. É uma empresa de educação que a gente ensina isso, basicamente que a Kid ensina, só que por meio de conteúdos meio que pagos agora que a gente tá fazendo. Então a gente tá organizando evento presencial, a gente tá organizando, a gente criou uma comunidade onde o Primo é um dos principais mentores lá, porque a gente, o legado jovem ele surgiu a partir de um desafio que o Primo tava fazendo, o legado, o desafio legado dele. E aí ele falou pra gente criar grupo WhatsApp, né. E aí a gente criou esse grupo, né, são seis sócios. A gente criou esse grupo lá dentro. E aí a partir desse grupo a gente começou a fazer a resumo lá dentro. E aí a partir do segundo dia, né, a gente fez o resumo no primeiro dia. E a partir do segundo dia a gente começou a soltar esses resumos no Instagram nosso, do Legado Jovem, que foi o nome que a gente deu pro nosso grupo ali. E aí com isso, passou tanto tempo sem a gente ter quase nada de resultado, mas o povo aqui do Primo via que a gente existia. Passando tanto tempo sem a gente ter resultado, sem querer ser em seguidor, sem nada. O Primo um dia mandou mensagem pra gente, falando tipo, pô, parabéns pela consistência de vocês e tal. Eu quero ajudar vocês com isso daí. Alinha com o Lucão de vir aqui no escritório. E aí foi aquela vez que todo mundo veio lá que a gente se conheceu. Ano passado. Foi ano passado, é. Finalzinho do ano passado. E aí foi a vez que todo mundo veio pra cá e tal. E esse é o... Esse outro negócio aí também que a gente tá organizando, que aí agora a gente meio que descentralizou bastante. Acho que foi um dos melhores negócios, assim, que eu consegui tirar de simplesmente da internet pra ir pra outra coisa, né. Agora a gente tá com o evento presencial quase já pronto. A gente tá organizando já, já tá tudo quase feito, só falta chegar o dia. E a gente tá com o... E a gente tá com a comunidade. Que a gente vendeu. O Primo falou pra gente vender 37. Aí a gente vendeu 74, né, pra dar o dobro ali. Ele falou, ó, vou fazer o desafio aqui pra vocês, se vocês conseguem até tal dia, era tipo uma semana, assim, vender 37. Aí a gente falou, pô... 37 o quê? 37 vagas pra comunidade. Tá bom. Por ligação de telefone, né. Tá bom. Aí a gente falou, pô, tem que fazer mais do que pede, né. Vamos vender 74 aqui. E aí a gente vendeu 74, 75 agora. E aí... E aí esse é outro negócio. E o outro negócio meu é mais que... É basicamente um CNPJ que eu tô criando de ensino também. Que é sobre empreendedorismo e tal. Que é pra... É meio que a minha imagem pessoal, tá ligado? Pra palestras, etc. E eu tenho um negócio de produção audiovisual. Então... Cara, animação, assim, documentário, produtor, assim, a gente consegue fazer muito bem. Se eu só entrar no meu canal, por exemplo, em algum vídeo meu, você vai ver que é extremamente bem produzido em questão de animação 3D e tudo isso. E é a minha empresa que faz. Sim. E aí a partir daí foi engraçado. Porque eu conheci esse meu editor. E eu vi que, pô, ele editava muito bem, né, e tal. Fazendo umas animações, assim, uma parada 3D, era muito bonito, né, tudo. E aí eu propus ser sócio com ele, porque eu tinha atenção. E a partir disso eu falei, pô, a gente consegue divulgar aqui, fazer crescer bastante em cliente. E aí eu entro de sócio. E aí eu sou de sócio lá, tá ligado? E aí ele começou a ensinar os outros editores que trabalham lá agora, que são dois mais ele, a editar igual, assim, eles editam muito bem. Então hoje a gente produz documentário e coisa audiovisual em geral, tá ligado? Então tudo que faz nas outras empresas, assim, acaba meio que se englobando tudo, né. Então, muitas vezes, o que a gente faz na Kid é envolvido com o Legado. Qualquer tipo de produção que a gente faz audiovisual na Kid e no Legado é feita pela Dog, que é essa outra empresa de audiovisual. Então a gente vai mesclando tudo. Ô, Felipão, cara, ô, Felipão, Felipinho, né, como você preferir. O que você acha que você, na tua idade, com, porra, você tem quatro empresas, quatro negócios, você fala a terminologia dos negócios, descentralizei, media for equity, eu tenho atenção, ou seja, eu tenho audiência, o cara entra com a parte operacional, eu entro com a captação de audiência, crescimento, growth. E você tem 13 anos, né, 13 anos. Sei lá, o que você acha que você tá abrindo mão na tua juventude, se você tá abrindo mão? O que os teus amigos pensam sobre isso? O que os teus pais pensam sobre isso? O que você ouve aí fora, e você tão jovem já tá tão inserido no mundo dos negócios? Cara, eu acho que grande parte das pessoas passa a infância buscando simplesmente ser feliz, se divertir e tudo mais. Só que eu acho que essa parada de se divertir e ser feliz e tudo mais não deveria ser uma coisa que a gente faz só na infância. Deveria ser uma coisa que a gente faz durante a vida inteira, né. E, de qualquer forma, a gente tem que se sustentar, a gente não pode ficar parado, né. Então a gente tem que ganhar dinheiro, e a gente não pode ficar parado simplesmente, ai, curtindo a vida. E eu acho que foi criado uma mística de que trabalhar é ruim, tá ligado? A maioria das pessoas vê trabalhar como um fardo, como uma coisa ruim. Puta, ah, hoje é segunda-feira, eu vou ter que acordar cedo pra ir pro trabalho. Hoje é feriado quando a gente grava, né. Exatamente, só que em geral, assim. A gente nem sente. A gente não sente, pra mim é a mesma coisa. Pra mim também. Todo dia, pra mim, pô, é pra eu trabalhar, principalmente sábado e domingo. Porque aí eu não tenho que ir pra escola, fica muito mais fácil pra mim, tá ligado? Eu acordo, cara, sábado e domingo eu acordo extremamente cedo pra poder fazer tudo que eu preciso antes de todo mundo acordar, né. Enfim, voltando. E aí a maioria das pessoas vê o trabalho como um fardo. E eu não vejo dessa forma. E se as pessoas dizem que, pô, a gente tem que pegar a infância pra aproveitar e se divertir, cara, eu me divirto muito trabalhando. Eu não tô fazendo nada de diferente. Pra muita gente, se divertir é jogar bola, ou então tocar algum instrumento, ou jogar videogame. Pra mim, a minha diversão é meu trabalho. Óbvio que, não é porque, eu odeio aquela frase de que, ai, trabalhe com o que você ama e você não vai sentir que tá trabalhando nunca mais. Pô, tá baboseira total. É óbvio que vai ter muita coisa dentro do seu trabalho que, às vezes, você não gosta. Você vai sentir muito estresse. É burocracia, é coisa chata, é difícil. Com certeza é muito difícil. Só que eu gosto muito, sabe? Aquele tipo de estresse que é gostoso, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Mas é aquilo que realmente me dá um brilho no olho. Então, muita gente se diverte fazendo coisas diferentes. E eu tô me divertindo com uma coisa que as pessoas, normalmente, não fariam, né? Com a minha idade. E, às vezes, mesmo, nem tem na minha idade, né? Sendo mais velho. Então, cara, eu só vejo coisa boa no que eu faço. Porque eu me divirto muito fazendo. Eu não tô abrindo mão de diversão. Eu não tô abrindo mão de nada na minha vida. Porque eu ainda consigo, por mais que, óbvio, né? Eu consigo, eu tenho que abrir mão, às vezes, de certas coisas. Mas eu consigo manter uma vida, entre aspas, equilibrada. No sentido de que eu sou jovem. Então, no que eu precisar sair, por exemplo, pra ir, sei lá, pra uma festa. Fazer alguma coisa assim. Cara, eu vou. Porque eu sei que... Eu não preciso deixar isso de lado, tá ligado? Até porque eu sou jovem. Tenho que equilibrar as duas coisas. Então, cara, eu só tô misturando. Fazer uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto muito de fazer. E misturando eu ganhar dinheiro, tá ligado? E aí, quando eu chegar, quando eu for mais velho ainda, eu vou estar trabalhando ainda com uma coisa que eu amo. Então, eu vou estar sendo muito feliz trabalhando. E eu vou estar com muito mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Simplesmente porque essas pessoas criaram a mistica de que trabalhar cedo é ruim. E pelo fato de não terem estudado antes, pelo fato de não terem se exposto a experiências que fariam elas evoluírem profissionalmente. Eu vou começar a trabalhar com coisas que muitas vezes não gostam e não vão ter experiência e não vão ter capacidade financeira pra ir trabalhar com uma coisa que gostam. E aí, vai passar a vida inteira sendo dependente de ganhar dinheiro e sendo escrava do dinheiro. Trabalhando numa coisa que não gosta. E isso, pra mim, seria a pior coisa. Você trabalha depois da escola? Como é que funciona? É. Eu estudo... Eu estudo entre sete e meia e meio de e meio. Aí, eu acordo, sei lá, cinco, seis, às vezes. Às vezes, eu falo... É que assim, cara. Trabalhar, de pôr a mão na massa, aí eu devo fazer, sei lá, cinco, seis, sete horas por dia. Só que aquilo que eu faço, só que, tipo, de trabalho, assim, que tá na cabeça, aí é 24 horas por dia, tá ligado? Não tem como desligar. É simplesmente impossível. Porque, novamente, é uma parada que eu gosto de fazer. E eu, como empreendedor, também não posso me dar o luxo de, ah, e falar, não, aí, agora eu vou... Agora eu vou ficar quietinho, né? Porque é muito padrão da gente ver alguém que chegou do trabalho, assim, por exemplo, ficou o dia inteiro estressado, tal, e agora sentar lá pra assistir Netflix, fazer qualquer outra coisa lá, porque não quer pensar no trabalho, porque, enfim, não gosta, sei lá. Trabalho não sai da cabeça nunca. Exatamente, cara. Pra mim, trabalho não sai da cabeça. Eu fico 24 horas trabalhando indiretamente, e diretamente aqui, assim, eu fico 8 horas, 7 horas. Quem são seus melhores amigos? Putz. Cara, meus melhores amigos... Putz, tem vários. Pode ir falando aqui? Pode. Tá bom. Tem o Luiz, que ele produz conteúdo na internet também. Luiz Mind. E, cara, ele foi a primeira live que eu fiz na minha vida foi com ele. Qual a idade dele? Ele tem 24 anos. Ele tinha 5 mil seguidores, ele me chamou pra uma live. Foi a primeira live que eu fiz, eu tinha 200 seguidores. E aí a gente fez a live e tal, e ele gostou muito de mim. A partir daí a gente foi conversando bastante e tal. Eu tinha 200, 300 seguidores que a gente fez a live. Hoje ele tá com 12 mil, mais ou menos. O Breno Perrucho. Pô, cara, gente boa demais. Gosto muito dele também. O Davizinho lá, que a gente se encontrou lá no CNN também. Eu gosto bastante do Davi. O Bruno Melim, que é um outro menino que produz conteúdo também. Cara, eu vou esquecer de alguém. Aí depois vai ficar muito feio, tá ligado? Que alguém vai me mandar mensagem e não é por mal, tá ligado? Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Só que agora eu simplesmente dei o branco, tá ligado? Tem gente que eu converso no dia a dia aqui que eu esqueci. Mas vai, o João Vitor Patrocínio, que é um dos sócios lá no Legado. João Vitor Simões, que é outro sócio no Legado. O Diego. A Luísa. Cara, eu acho que assim, os principais são esses. Ó, o que eu percebi aqui que é... Os principais fazem parte do teu ciclo. Sim. E todos mais velhos que você. Sim. Não tem um cara na escola, não? Tem. Tem, o Bruno. Ele também tá empreendendo? Sim. Não, não, não. Não? Não, mas ele investe. Ele investe. Ele investe, mas não empreende. Não tem um cara que não investe, que não empreende, que só vai pra escola? Acho que não. Então como é que é a tua rotina na escola? Você tá na escola, tal, o professor tá falando aquele negócio todo. E aí a turma, porra, e aí velho, vamos ali, sei lá, jogar uma bola. Ou, nem sei se tem quadra que joga bola. Na minha época... Tem, tem, tem. Na minha época tinha um tal de recreio. Nem sei se você recreio hoje. Tem, existe. E aí a gente batiu uma bola lá no galpão, a gente batiu uma bola. Isso rola? Rola, rola. Rola bastante. Rola bastante. Rola. Eu jogo basquete. Você curta esporte? Gosto. Basquete. Eu jogo basquete. Legal. Ah, eu dou a aula no basquete, né? Mudaste a parte, assim. Mesmo tendo meus 1,58 ou de altura, sei lá. Cara, eu tô de frente pra um moleque de... Quando eu falo moleque, porra... Sim, sim. Um menino de 13 anos, podia ser meu filho. 13 anos, 4 empresas, tá na internet, quase um milhão de seguidores nas mídias, fala de negócios, amigos, são os amigos... Eu conheço boa parte da turma que você falou aí, porra, da vizinha, o perrucho com essa turma. Você tem uma visão de negócio influenciado pra caramba pelos caras da internet, influenciado pra caramba pelo Thiago, tem mais do que o dobro da tua idade, né? E você com uma visão sobre trabalho, diversão, trabalha depois da escola, tua mãe tá aqui, te apoia, né? Te apoia. Como é que você enxerga, assim, se for possível enxergar a tua vida daqui a um ano? Cara, perfeito que você falou isso, porque... Você tava comentando em um podcast, que eu não lembro qual que foi que você comentou isso, que você tava numa palestra, aí a mulher mandou você fechar o olho e mandou imaginar você com 80 e poucos anos. Cara, é muito bom, porque o povo me perguntar, como é que você se vê daqui 20 anos? Moleque, eu não sei, tá ligado? Nem eu sei. Eu não sei. Fecha os olhos, Joel, fechei. Agora se imagina com 80 anos. Eu abri o olho. Abri e falei, cara, tá muito longe. Agora se imagina andando num campo, numa grama. E aí eu falei, cara, tô com 80 anos na grama, deve tá cheio de mosquito aqui, cheio de formiga. Não me conectei nem nada com aquilo, nada. Por isso que eu te perguntei, cara, nessa atuada que você tá, um aninho. Um ano, perfeito, cara. Olha, um ano eu pretendo tá impactando muito mais gente do que eu impacto. Assim, diria, sei lá, duas vezes e meia a quantidade de pessoas que eu impacto. É, um crescimento aí bom. Sei lá, 250%. Não, é, 250%. Isso não só necessariamente de número de seguidor, mas o resultado ele se vê muito de outra forma, né? No começo do ano eu coloquei como uma das metas, né? Naquela época eu só produzia conteúdo de investimentos, eu não falava nada de empreendedorismo. Então, no começo do ano eu coloquei como meta que eu queria fazer com que o número de pessoas que abrissem conta em corretoras pra investir em bolsa de valores, de pessoas de até de 15 anos, passassem de 20 mil pessoas. Até 15. É, de até 15 anos passassem de 20 mil pessoas até o final desse ano. Porque eu sei que eu posso não ser responsável por 100%, mas eu tenho certeza que eu sou responsável por um grande número dessas pessoas aí. Muitos deles não são meus seguidores, só que eu fui. Olha os caras aí. Eu adoro Gaulês. Gaulês, Thiagão. Fãzaço. Então, muitas pessoas que investem hoje, começaram a investir nesses últimos tempos aí que tem até 15, 16, 17 anos, não necessariamente vieram diretamente de mim, né? São meus seguidores. Só que, pô, eu fui o primeiro ou o segundo, sei lá, influenciador a falar sobre investimentos pra menores de idade. E eu fui o primeiro a ter grande relevância. Tá. Né? Depois de mim, surgiram incontáveis. Não que sejam problemas de forma alguma, tá ligado? Eu não falo isso como coisa ruim, não. Eu falo isso como coisa perfeita. É bom, é bom. É, além de se alinhar muito com o meu propósito, ainda me beneficia, né? Porque, pô, fazendo isso o nicho cresce, e se o nicho cresce, eu cresço. Então, pô, perfeito. E aí, a partir disso, surgiu incontáveis que fazem o mesmo tipo de conteúdo pra jovens, por minha causa. Então, cara, indiretamente, diretamente, assim, a maioria dos números eu nem consigo ver pela minha quantidade de seguidores. Eu vejo em estatística de número... Ai, por notícia, tá ligado? Tipo, ai, é... Números de contas já até 15 anos na Bolsa de Valores cresce e tal. E eu coloquei a meta de fazer 20 mil. Acho que o ano começou com 12 mil. E agora tá 22. Legal. 22 mil, 22, 23 mil. Então, fazer esse número aí crescer, mano, umas duas vezes, pelo menos, aí, no próximo ano. Porque eu acho que tem muita bagagem pra isso acontecer. Crescer em número de seguidor também, né? Pra eu, individualmente, ter mais atenção e conseguir, né, depois transformar esse dinheiro. Então, ganhar mais dinheiro também, aí, tá ganhando, sei lá, duas vezes também, três vezes o que eu tô ganhando. Acho que é um bom número pra eu conseguir investir mais e tudo. Mas, cara, grande parte das minhas metas, elas são meio, entre aspas, incontáveis, assim. Porque eu sou um cara que... Não incontáveis, eu posso dizer, tipo, no sentido de não conseguir metrificar muito bem, né? São intangíveis. Intangíveis, isso, perfeito. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de, tipo, confraternizar, por exemplo. Eu gosto muito de conhecer gente, fazer networking e tal. E você não consegue contar, tipo, ah, eu quero estar com tantas pessoas a mais na minha rede de contatos, tá ligado? Eu quero, cara. Eu quero simplesmente crescer o que eu já faço hoje, fazer em mais escala. É... Eu tô com... Fazer com que as minhas empresas cresçam, meus novos projetos deem certo. E é isso, tá ligado? E crescendo, aí, na medida do que for bom, aí, pra mim. Você falou que começou a ganhar dinheiro vendendo livro, bala, doce, suco com gelo seco e tal. E hoje, como é que você ganha dinheiro? De onde vem tuas fontes de receita? Maneiro. Bom, hoje eu ganho dinheiro por Google AdSense, né? Então, lá no meu... Lá no meu YouTube. Então, quando você toca no meu YouTube, toca aquela propaganda chata, tô ganhando dinheiro. Ganho em dólar. Ganho em dólar, muito bom ganhar em dólar, cara. Muito bom, ganhando em dólar. É mó legal, véi, cê pega assim... Ai, dólar subiu bastante, eu pus, que pena. Com aquele sentimento de, pô, maneiro demais, tá ligado? Então, ganho em dólar pelo Google AdSense. Eu faço publi no meu Instagram também. Cara, mês que vem eu vou vender meu... Vou fazer meu primeiro lançamento. Aí vai dar uma boa ajuda também aí, vou ganhar mais. E eu tenho patrocínio também. É, de algumas marcas, algumas empresas aí. Como eu tava comentando com você antes também, eu tenho media for equity. Então, pra quem não sabe, é tipo... Aí como eu comentei daquela empresa lá, é quando você faz propaganda pra uma empresa em troca de participação nela. Não necessariamente de um pagamento em dinheiro, né? Cara, que mais? Ah, outra coisa que eu fiz, assim, uma vez, foi mais individualmente, assim, que eu vendi... Eu acho que, não sei se nem minha mãe sabe disso. Eu vendi pra quatro, cinco pessoas, eu não lembro quantas. Meio que uma consultoria, uma vez, tá ligado? No story, assim. Falei, porque era uma parada que, tipo assim, que pra aquela hora faria muito sentido. E muita gente já me cobrava de eu lançar uma parada assim e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou pegar aqui, tipo, pra cinco pessoas e vou vender aqui rapidamente. Aí quem me mandava mensagem no DM. Mas sim, eu nem conto isso, porque... Rapidão. Que eu fiz isso. Mas assim, cara, a maioria é Google AdSense, patrocínio. Ah, legal. Outra coisa que é legal. Muita gente me pede recomendação de livro, então... Eu coloco aquele bagulho de associado Amazon, tá ligado? E aí, dá um bom dinheirinho ali por mês. Mas o que vai começar a me dar mais dinheiro agora são as... É o meu negócio lá de o Legado Jovem. De evento. Do evento e de comunidade. Agora a gente tá formando muito... Assim, cara, as minhas empresas eu não pretendo tirar dinheiro muito cedo não, tá ligado? Eu tiro, assim, só um dinheiro que, pra mim, assim, faz sentido ter. Só que eu quero formar caixa, né? Pra realmente fazer uma empresa dependente, assim, né? Sem eu ter que ficar colocando dinheiro toda hora. Então... Enfim, daqui a pouco o Legado Jovem vai começar a me dar muito dinheiro por causa desse negócio que a gente tá fazendo. A DOG, empresa de audiovisual, daqui a pouco também vai começar a me dar muito dinheiro. Mas eu poderia tá ganhando muito mais do que eu ganho, tá ligado? A maioria das coisas é meio provisionado, assim, ficar lá na empresa. Você podia tá ganhando mais dinheiro que você tá ganhando. Só que eu não pego pra mim. Na verdade, você deixa lá, né? Você não pega antes. Então, assim, pô, eu poderia ter pegado, tipo, o dinheiro que a gente fez em algumas vendas aí no Legado. Nesse evento que a gente tá fazendo aí e tudo. Tanto na DOG, também, empresa de audiovisual. Só que... Pra mim faz muito mais sentido eu deixar lá. E qual é a relação do... Como é que é a relação dos teus pais com relação a esse teu projeto de vida? Empreendedor, investidor, influenciador... Cara, eu acho que faz mais sentido a minha mãe falar, né? É, faz assim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque o teu pai manda... Ah, ele não, ele vai, ele participa, ele fala, dá entrevista. O meu pai, teve dois podcasts que meu pai falou metade do tempo. Que ele vai comigo e o povo adora meu pai, tá ligado? É. Aí meu pai chega lá, assim, faz amizade e depois durante o podcast a pessoa acaba chamando ali pra falar junto, tá ligado? É. Como é que é essa relação pra você? Que é a mãe, putz, ele tem 13 anos, fala bem, se comunica, já tem uma visão... É meio assustadora. Putz, é diferente, assim. Eu, antes da gente, né, dar o play, eu falei, meu, que a gente tá fazendo com 13 anos, né? É meio assustador, porque você começa a escutar, né? Tá perdendo a infância. Aham. Tá deixando de viver a vida. Daí, às vezes, eu até, ele me fez prometer que não ia olhar comentários mais em vídeos dele. Porque sempre tem isso. Tá perdendo a infância, tá deixando de viver a vida, vai jogar bola. Aí, eu vejo meu filho em casa. Sabe, ele é daquele que ainda dorme abraçadinho com a mãe, dorme na cama com a avó, pula na cama igual criança de 5 anos, a mãe ainda briga pra tirar a toalha, molhar. Então, assim, ele é criança, ele não tá perdendo a infância. Sim. Ele quer sair com amiguinho, amiguinho da escola pra dar uma volta no shopping, ele vai. E vamos falar a verdade. Nos dias de hoje, com 13 anos, a molecada joga bola, brinca de bolinha de gude. O que que eles ficam fazendo? Sim. Você conhece alguma criança dos 7 anos até os 13 anos de idade que não esteja, de alguma forma, dentro de alguma rede social? É impossível. É impossível. Então, não adianta a gente se basear numa realidade que não existe mais. Não existe mais. Então, no começo, foi muito assustador porque, né, nós tivemos 6 filhos, todos com uma criação diferente. O Felipe é o mais novo. Ele que pegou as redes sociais, né? Quando eu nasci, nem existia a rede social. Sim. Então, a gente fica um pouco assustado, te confesso. E tem que chegar e puxar a corda, né? Mas assim, vocês olham, por exemplo, o dinheiro que entra, ou ele cuida de tudo? O dinheiro é dele, o dinheiro vocês observam? Quando ele é menor, ele precisa de representantes legais, né? Quando ele entra de sócio nas empresas, eu e meu marido assinamos todos os contratos e a gente verifica. Quando é da Kid Investor, que é a outra empresa, eu sou advogada. Então, além de eu advogar pra ele... Ah, que legal. Que legal nada, é uma droga. Eu preferia qualquer cliente do mundo. Menos teu filho. Menos o meu filho. Primeiro, ele quer que eu trabalhe 24 horas por dia pra ele. Eu tô tomando banho, ele entra num box e me fala de alguma cláusula de contrato. Ô mãe, aquela nota fiscal lá. É, sabe? Então, assim, é horrível. Eu já falei pra ele, eu não vou ser mais advogada dele. Ele vai ter que pagar uma advogada. Porque se quer que eu trabalhe 24 horas, não dá. Aí eu institui uma regra com ele que a gente ia fazer... Uma vez por semana eu ia sentar com ele como advogada e cliente. E a gente ia ter uma reunião. Tá. Mas não rola. Não rola, né? Não, não rola. Oficialmente, uma vez por semana. Oficiosamente, uma vez por hora, né? É. Em termos de dinheiro... Eu sou advogada e meu marido é médico. Então, assim, a gente não manja nada de dinheiro. Certo. A gente não sabe nem ganhar dinheiro e nem aplicar dinheiro. Aham. Então, a gente sabe quanto ele ganha, né? Ele tem a conta corrente da pessoa jurídica. Tem a conta corrente da pessoa física. E em termos de caixa e investimento, isso a gente deixa na mão dele. Porque ele sabe mil vezes mais do que eu. Sim. E às vezes, se ele precisar, ele tem assessoria de alguns patrocinadores dele também. Sim. Né? Que é de algumas... É, e a turma que ele conhece também, né? Sim, sim. Então, assim, nisso eu não posso ajudá-lo. Aliás, eu tô aprendendo muito com ele. Ele me ensinou a investir. Ele tem me ensinado a fazer as coisas. Ele tirou todo o dinheiro da avó da poupança e aplicou. Sabe? E ela tá super feliz olhando lá todo dia o dinheirinho dela maior do que ela via na poupança. Sim. Então, é isso. Não é fácil. É um desafio muito grande ser mãe de adolescente. Uhum. E ser mãe de adolescente que tá trabalhando. Né? É, que nem quando ele era um pouco menor, eu falava, Felipe, para de fazer isso. Vai distrair. Ele pegava um livro desse tamanho de economia. Aí eu chegava no sofá, ele tava lendo. Eu falava, filho, eu falei pra você distrair. Ele falou, mãe, mas eu tô distraído, eu tô lendo. Aham. Aí foi o que eu falei, olha, o jeito é apoiar, porque é o que ele curte. Não tá sendo pesado pra ele. Pesado pra ele é ficar sem, né? Pesado pra ele é ficar sem. E daí ele fica maluco. E é que nem, às vezes, alguns pais já criticaram a gente. Eu falo assim, quando o menino tem 6, 7 anos, gosta de bola, a primeira coisa que o pai quer transformar ele é no Ronaldinho, é no Neymar. Uma é verdade, bota esses meninos pra ficar viajando e jogando, desde 12, 13 anos de idade. Uma menina é bonita, gosta de ser modelo, a mãe fica lá incentivando ela a virar modelo. Agora, se meu filho gosta de investimento, por que não? Tá certo. Não tá prejudicando a vida dele. Ao contrário, tá fazendo bem. Mas eu confesso que não é fácil. Sim. Porque, às vezes, vem a mãe padrão, e vem o filho padrão. Tá. E a gente fala assim, você pode ser que de investor lá fora, que dentro você é meu filho. Essa pegada tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter, mas a gente apoia 100%. Cara, parabéns. Obrigada. Esse teu trecho vai ajudar muitas mães, muitos pais, né? Porque, caramba, olha, eu tenho um filho de 2 anos e um de 1 mês. Eu acredito numa coisa. Eu acredito que os meus filhos vão ser brutalmente influenciados pela internet. Com certeza. O pai é da internet. Provavelmente, na tua idade lá, o meu Joãozinho com 6, 7 anos vai montar o canal dele. E aí, ao te fazer essa pergunta, meio que eu tô exercitando, né? O que eu acredito que possa ser legal fazer com a molecada. Então, você já me deu uma aula aí bacana. Não adianta você falar que essa realidade não é possível. É, que é só pra ele, né? Não vai, não adianta você falar, não vai acontecer isso porque vai acontecer cada vez mais. Sim. Agora, as crianças todas tendo aula remota. Sim. Foi colocando a gente mais ainda no mundo digital. E, assim, eu vi, a semana passada, eu fui visitar o nosso netinho. Ele tem 7 anos e eu falei, o que eu vou levar pra ele de presente? Aí, eu falei, bom, com 7 anos... Eu lembrei que com 7 anos nem o Felipe brincava mais com carrinho. Aham. Sabe? Então, não adianta a gente mentir. Eles vão brincar muito pouco com coisas que a gente brincava. Certo. Eles vão entrar mais no mundo digital mesmo. É, o cara gosta de jogar um jogo, quer um tablet, quer se envolver. É verdade, cara. Cara, parabéns, tá? Obrigada. História bacana. Ah, ele gosta muito e eu sempre incentivei. Banco Imobiliário e Monopoli. Isso é bom pra criança. É bom, né? É. É um jogo bom, né? Monopoli é bom pra caramba. Dá uma puta estratégia da maneira, né? Monopoli é bom. Ô, velho, você gosta de ler se sim e sim ou não, né? Obviamente, o que você tá lendo? Cara, eu gosto pra caramba de ler. Agora, nesse exato momento, eu tô lendo... Não nesse exato momento, né? Estou lendo... O último livro que eu tô lendo agora é... Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Eu gosto muito dos livros deles. Cara, então... Você falou dois livros, né? É. Os dois do Dale e os dois sobre comportamento. Eu achei que você ia falar psicologia financeira, Morgan House, sabe? Esses negócios assim. Você curte ler uma questão mais comportamental, né? Gosto, cara. Então, eu li o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Puta, livro. Muito bom. Acho que foi o melhor livro, assim, que eu já li. E... Assim como Pai Rico, Pai Pobre. Cara, é muito bom esse livro também. Tipo assim, pra quem tá começando. Até pra quem não tá começando, às vezes, é uma forma mais simples de ver coisas importantes. É um livro bom muito... É um livro muito bom pro filho, pro pai. Assim, é um livro muito bom. Todo mundo deveria ler. Repete o nome? Pai Rico, Pai Pobre. Ah, não. Você falou... Não, do Dale Carnegie. Ah, do Dale Carnegie. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o outro. E o outro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É o que eu tô lendo agora. Show de bola. Quem que é a sua maior referência hoje na internet? Tiago Nigro. Por quê? Cara, o Tiago Nigro, além dele ter começado um efeito manada, né? No sentido de... No sentido bom, né? Ele ter começado a... A criar meio que uma revolução. Nem não, né? É uma revolução digital, assim, que ele indiretamente e diretamente fez. Ele também consegue ajudar muita gente com isso. E ele consegue também ganhar dinheiro. Tem ótimos resultados financeiros. E gostar muito do que faz, tá ligado? É... Então, assim... Pô... Eu... Eu comecei a investir por ele. Quem começou a investir por mim, a causa, indiretamente começou a investir por ele. Porque eu comecei a produzir conteúdo de investimentos por causa dele. Então, é igual... Eu tava falando de mim. Eu diria que, mano, 30% dos CPFs, 40% dos CPFs que estão na bolsa hoje não estariam se não fosse o Nigro. Facilmente eu digo isso. Muito, muito, muito facilmente. E eu não acho que vocês vão exagerem esse número. Além dele, normalmente, conseguir ganhar o dinheiro com isso. Pô, agora lançou a Finclass, lançou o Stage, junto com você também lançou o DNA Class e tal. Sim. E eu não... Eu acho que ele é uma das principais diferenças em internet, cara. E... Mulher? Eu acho que, cara, Cris Arcandes. Eu gosto muito da Cris. Adoro. Eu gosto bastante da Cris. Eu conheci ela no... Num evento que eu fui esses dias. Gente boa demais também. Cara, eu acho que é a Cris. Cris, e por que a Cris? Cara, eu gosto da Cris porque... Ela consegue se comunicar muito bem. Então... Pra mim, não adianta muito só simplesmente você conseguir, né? Principalmente no Brasil. Pra mim, não adianta muito você conseguir ser um bom empreendedor. Se muitas das vezes você não consegue usar essa sua bagagem pra ajudar outras pessoas, né? A conseguir empreender também. Por que que eu falo principalmente no Brasil? Lá fora é mais fácil de você... Na fora eu digo que os Estados Unidos, né? Possivelmente. De você conseguir ter acesso a esse conteúdo. Aqui no... E lá é uma coisa muito mais padrão, né? Maior cultura de empreendedorismo que tem lá. 60, 65% das pessoas investem na bolsa também. Lá é uma coisa muito mais padrão. Aqui no Brasil... Cara... É uma coisa muito escassa. Na escola não é ensinado isso. É tratado como um tabu. Se a pessoa vai tentar ver qualquer conhecimento assim... Ou é muito, extremamente caro, né? Pra ela conseguir ver isso. Ou então vai ser extremamente difícil. Então a Cris, eu acho que ela consegue criar esse senso feminino muito forte. E ela consegue se expressar muito bem. Ela consegue ensinar muito bem. Você acha que com 18 anos, daqui a 5, né? Como é que vão estar as suas finanças e os teus negócios? Na pegada que você tá? Na pegada que eu tô? Na pegada que você tá. Tá, cara. Na pegada que eu tô, com 18 anos... Tá bom. 18 anos eu vou estar perto de... De transformar... Perto de um bilhão. De reais. Um bilhão. Um bilhão, é. Um bilhão. É. Um bilhão. Perto, tá? Perto assim. Mas perto não tanto também. Perto assim. Perto do celular. Eu achei que eu tivesse ouvido errado. Eu falei um milhão. Não, não. Mas perto... Porque quando você falou um milhão, eu falei... Ah, não. Milhão... Não. Mas aí você falou um bilhão. Aí eu falei um bilhão. Não, eu acho que... Perto assim. 700M. 700M. Ah, conta pra nós, né, velho? Como que você vai chegar nisso aí? Conta. Conta pra nós. Tem uma galera querendo saber isso aí. Não, não, não. 5 anos, 700... Vai vendo. Vai vendo? Vai vendo. Olha minhas redes sociais. Vai vendo tudo acontecendo, tá ligado? 700M. 700M. Tá bom. E, cara, minhas empresas vão estar muito bem. Eu acho que, tipo assim... Daqui 5 anos, né, vai sair de uma coisa mais inicial, sabe? De uma coisa mais de aceleração. Tá. Vai estar aquela parada... Por exemplo, vai sair de um estágio meio... Meio Kid Investor, tá ligado? Não que seja pouco, mas... Por exemplo, do Kid Investor em, sei lá... Agosto do ano passado, assim... Vai sair de um estágio meio... Kid Investor em agosto do ano passado. Vai ir pra uma parada meio grupo-primo, assim, tá ligado? Vai começar a se consolidar bem mais. Vai começar a ganhar um grande espaço no mercado. Vai estar uma parada já um pouco mais... Maior, realmente. Vai dar uma parada grande. Não dá pra duvidar de você nisso. Não tem como duvidar. Cara, acho que é isso. Ó, você tá no mercado que tem grana. Você entende. Você conhece as pessoas. O mercado é escalável pra caraca. Tem internet. Você tem escala. Você sabe escalar. Você sabe fazer grupo. Você tem visão. Você tá rodeado de pessoas boas. Você é bom. E cinco anos no nosso mercado... Tem gente que pensa assim... É tempo pra caraca. É muito tempo, velho. É muito tempo. Ó, hoje... Exatamente hoje que eu tô gravando contigo... Tem três anos que eu fiz o primeiro evento com o Tiago Negro. É o Mil a Milhão Presencial. Que a gente fez... A gente... Pô, tinha... Oitocentas pessoas ou novecentas. Tem três anos hoje. Parece que foi 30 anos atrás, cara. Muita coisa aconteceu na nossa vida. Muita, 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 muita. Não dá nem pra contar. E você fala... Nossa, a gente começou lá. Caramba, eu lembro do nosso primeiro evento. Aquele negocinho. Que já era um negócio respeitoso, né? Tem três anos. Hoje. Então quando você fala cinco... Pô, eu produzo conteúdo em um ano e meio. E já fez o estrago que fez, né? Exatamente. Ah, então. A parada... Eu queria comentar agora. Eu falei que eu ia falar uma coisa legal aqui no podcast, né? Antes do podcast aqui, eu falei, ó. Eu quero te falar uma parada legal durante o podcast. É, cara. No auge, assim, da pandemia. Se você for pegar e rolar muito, assim, no meu Instagram. Você vai ver alguns vídeos, assim, e tal. Eu tava bem gordinho, tá ligado? Bem, bem, bem gordinho, assim, mesmo. Se for dar uma olhada, cara. Bochechão desse tamanho, assim. É, exato. Quando eu vim aqui, da primeira vez eu já não tava. Quando foi a vez que eu te conheci lá. Mas no auge, assim, da pandemia. Eu tava bem ruimzão, assim, mesmo, tá ligado? Tanto que começou a afetar até a minha saúde. Tá ligado? Pô, eu tive problemas de triglicérides, colesterol. Parada tudo, assim. E, velho. E aí, mano, vem dos seus vídeos. Os vídeos do Caio Carneiro, tal, assim. Tal, motivação. Às vezes eu colocava no fone de ouvido, tá ligado? Pra escutar assim a correr. Pô, me ajudou muito, velho. É. E aí eu emagreci pra caramba, tá ligado? Pô, eu tinha, sei lá, 1,52. E eu tava pesando, tipo, 48 quilos. Uhum. Eu saí pra, tipo, 40 quilos. 41 quilos, tá ligado? Perdeu 7, 8 quilos aí. Exato. Agora eu tô com 46 quilos, mais ou menos. 45 quilos. Eu tô com... Eu não sei. Eu acho que eu não tô com i60 ainda, mas eu tô próximo disso. Tá perto, né? Se eu não for, eu tô pertinho, ó. Tá pertinho. Então, velho, me ajudou bastante com isso daí, cara. Porra, cara. Que irado, meu. Vamos imaginar que tem agora... Irmão. Uns 15% de quem tá ouvindo e vendo isso aqui tem tua idade ou até 15, ou um pouco menos. Fala uma coisa pra esses caras aí. Qual o conselho que você dá? Você é o melhor cara pra dar conselho agora. Trabalhar esforçado não adianta de nada. Se o trabalho que for esforçado não for um trabalho inteligente. Pô, com certeza a gente pode dizer que um pedreiro trabalha esforçado, tá ligado? Pô, o cara... Dá muito duro, tá ligado? Trabalha muito tempo, ele dá muito duro. Só que não é por isso que o... A quantidade de esforço que ele faz é condizente com a quantidade de dinheiro que ele ganha. Pro seu trabalho ser realmente valorizado, ele tem que ser um trabalho normalmente não único, mas uma parada que vai ser dificilmente de alguém colocar outra pessoa no lugar. Então tem que ser aquela coisa que, velho, é você. Tá ligado? Não pode ser outra pessoa fazendo. Tem que ser um trabalho inteligente. Tem que ser algo que o mercado tá querendo, as pessoas em geral tão buscando. É aquilo que dá pra ter escala. E é aquilo que... E é aquilo que só você sabe fazer do seu jeito. Não adianta nada você... Mesmo criar um conteúdo de algo que as pessoas tão buscando muito, fazendo tudo. É... Sendo exatamente igual as outras pessoas. Copiando exatamente o que todo mundo faz. O jeito que todo mundo fala. É... Copiando o cenário. Copiando absolutamente tudo, tá ligado? Não dá. Você tem que ser você, você tem que fazer as coisas do seu jeito. Senão não vai funcionar. Então... Uma das... Cara, acho que assim, uma das coisas principais é basicamente... Você meio que se tornar meio insubstituível no que você faz. É muito difícil você chegar e falar... Esse cara aqui é o J.L.J. Dá pra substituir aqui. Não dá. Não dá, tá ligado? Você é você. Eu sou eu. O Thiago Negro, o Thiago Negro, o Breno Perrucho, o Breno Perrucho. Não dá pra você substituir essas pessoas. É por isso que... Que essas pessoas... Ganham um bom dinheiro. Tão crescendo seus resultados. Acho que uma das coisas principais é... Trabalho inteligente. Não necessariamente trabalho esforçado. Assim, se você juntar trabalho inteligente com trabalho esforçado... Perfeito, né? Você consegue ter uma ótima escala. E pra essa molecada que tá começando a colocar conteúdo na internet? Que conselho que você dá pra esses caras? Cara, um pouco disso que eu já falei, né? Seja diferente. Ok. Bastante. Vai ser engraçado o que eu vou falar. Só que... Só que vai ter uma pitada do que eu falei aqui agora. Porque vai fazer sentido no final do que eu falar. Mas, ao mesmo tempo... Vê o que as pessoas estão fazendo e faz também. Então, tipo assim... Mas melhora. Exatamente. Então, pô... Você tá vendo... Sei lá. Você quer começar a produzir conteúdo de culinária. Por exemplo. Você vai pesquisar os maiores canais de culinária que tem. Você vai olhar o Instagram dos... Dos maiores... Os maiores Instagrams de culinária. Dá pra ver que todos eles têm alguma coisa em comum. Você vai conseguir notar alguma dessas coisas. Não à toa, eles chegaram lá. E você vai usar tudo aquilo que eles têm em comum. Todo mundo. E vai colocar pra você. Que você vai ver que tem sentido. Cara. É observar quem deu certo. Isso é o principal. Você tem que observar quem deu certo. E a partir dali... Você vai começando a tomar decisões que baseam nisso. Então, você vai ver... Que tipo de conteúdo que elas fazem. O que que tem... De parecido... Nos vídeos dela que... Nos vídeos de todas essas pessoas que... Traz aquela experiência diferente. E a partir disso, você vai colocando... O seu jeito de fazer aquilo. Né. A sua vontade. O seu amor naquela parada que você faz. Colocar o seu jeito de fazer aquilo. Com uma melhoria. Com uma coisa a mais. Sabe? Sim. Eu acho que isso é o principal, cara. Show, cara. Show. Me diz uma coisa. Um investimento que você fez... No último ano... De até cem reais. Do qual você fala assim... Top. Eu falei que ele ia perguntar isso. Não falei? Eu tinha certeza, cara. Cara. No último ano... De até cem reais. Até cem reais. De até cem reais. Cara, eu não sei exatamente dizer qual. Mas provavelmente foi algum Uber. Sei lá. Pra ver alguém gravar alguma coisa. Não sei. Provavelmente foi um Uber, velho. Sei lá. Mas caramba. Qual exatamente? Não vou saber te dizer, velho. Mas foi no Uber. Com certeza. Qual foi o hábito que você instalou na tua vida? Nos últimos 12 meses. E que mudou significativamente o teu resultado? Tá. E que você não fazia antes? Eu fazia antes. Mas não tanto. Não de forma tão intensa. Então... Acordar cedo. Só que eu já acordava muito cedo. Né? Acordava muito cedo. Em partes. É que assim. Acordar cedo pra às vezes. Acordar nove horas. Eu acordava às oito, assim. Eu frequentemente acordava às sete, oito horas da manhã. Só que a partir disso. As pessoas, elas já estavam acordadas. Né? E pra mim tem uma parada muito forte, assim. Com o povo tá acordado. Eu não consigo fazer as coisas igual. Eu preciso tá completamente sozinho, assim, em casa. Pra tá fazendo alguma coisa. Sabe? No sentido de... De saber que ninguém mais tá acordado mesmo. Porque é aquela parada, assim. Que é um pouco clichê. Mas que pra mim funciona muito bem. Sabe? De que... Pô. Eu acordei antes. Sabe? Certo. As pessoas ainda tão dormindo e eu tô fazendo acontecer. Tá ligado? Então, assim. Acho que mudou bastante. É... Eu comecei a acordar às cinco horas da manhã pra eu ver os desafios do negro. Aí, depois disso. Na época que eu tava gordinho. Aí, depois que eu continuei acordando às cinco horas da manhã. Só que dessa vez pra ir treinar. E pra ir ler. Então, eu fazia isso pra treinar, pra ir ler. Conseguir aumentar esse tipo de resultado. Agora, eu acordo... Às vezes eu acordo mais cedo ainda. Acordo... Às vezes... É mais raro. Mas acontece. Às vezes quatro e pouquinho. Quatro e cinquenta, assim. Mas, normalmente, é cinco. Aí, acordando às cinco, eu consigo ir. Consigo ler um tempo. Consigo agilizar algumas coisas que tem pra fazer no... No trabalho. E depois eu consigo treinar. E, cara. Acho que acordar cedo, assim, é muito bom. Porque eu consigo arranjar mais tempo. E eu consigo fazer as coisas com muito... Muito mais, entre aspas, escala do que eu conseguiria. Eu consigo fazer as coisas com mais resultado, verdadeiramente. Porque, igual eu tava falando. Pra mim, cara. Aquela coisa que tá ativada aqui no cérebro. É alguma coisa que faz toda a diferença. E tá acordando antes de todo mundo tá acordado. Pra mim, funciona assim. É muito idiota. Só que... É nada. Se eu acordo... É bom. E eu me isolo. Eu posso tá isolado. Mas eu sei que tem alguém acordado. Eu sei que a pessoa não vai me encher o saco nem lá. Mas eu sei que tem alguém acordado aqui na minha casa. Eu já não vou fazer com o mesmo resultado, tá ligado? Eu tenho que ser o único acordado. E aí eu faço com, cara... Resultado incrível, assim. Eu faço com excelência, tá ligado? Quando você pensa em pessoa focada... É clichê porque eu tô aqui, mas eu acho que é você. É clichê porque eu tô aqui, tá ligado? Mas eu acho que é você mesmo. Falando de sério. É. Acho que você e o Caio, o Carneiro, são os que mais vem à cabeça, sim. Porra, obrigado. Animal. Ah, e o Paulo Muzi, tá ligado? Ah, o Paulo Muzi. Cara, o Paulo Muzi ia ter que vir aqui. Ele é bravo demais. É bravo demais, né? E quando você pensa numa pessoa bem-sucedida, quem é que vem na sua cabeça? Vieram alguns nomes. Mas acho que o primeiro que veio assim, acho que foi, sei lá, Jeff Bezos. Não porque questão só monetária, mas no sentido de também monetária. Mas acho que, tipo, no sentido dele ter construído algo que conseguiu evolucionar muita coisa, muita coisa no mundo. E pelo fato de ele conseguir ter muita liberdade com o que ele faz. O cara foi pro espaço, tá ligado? Cara, que bagulho muito louco. Sim. Se você estivesse na frente dele hoje, uma pergunta pra ele. Putz... Uma pergunta? Cara, acho que eu perguntaria qual que foi a coisa meio, tipo, game changer dele, tá ligado? Uma coisa que ele aplicou na vida que mudou ela, assim, de cabeça pra baixo, tá ligado? Tem uma passagem do Jeff Bezos, lá no começo da carreira, lá no começo da Amazon, que eles estavam empacotando livros ajoelhados. Aí ele falou assim, nossa, tô com dor no joelho, acho que amanhã a gente tem que trazer uma joelheira. Aí o funcionário dele falou assim, por que não uma mesa? Aí ele falou que aquilo foi game changer pra ele absurdamente. Bom, resumo da ópera, escute sempre as pessoas que estão do seu lado. Perfeito. Peguei esse gancho, e eu quero que você me diga nesse gancho o que mais você aprende com a sua mãe e o que mais você aprende com o seu pai. Isso é com os dois, né? Não vou falar uma coisa pra cada um, assim. Acho que com os dois, é meio que, tipo, ética, tá ligado? Ética e... Porque, pô, acho que pra todo mundo que tem uma boa formação nesse sentido de casa, assim, né, que veio de berço, assim, sabe? Realmente tem aquele zelo e tudo. Já não é uma coisa muito padrão pras pessoas, assim, mas... É uma coisa que é extremamente comum, né, na sociedade. É fazer as paradas com... E, pelo menos, ter aquela dúvida de, será que eu devia fazer esse outro caminho aqui, que é mais... Que já não é mais tão... Às vezes pode até ser legal, mas que não é ético, tá ligado? Não tem aquela moral. E eu acho que, cara, isso é uma das principais coisas envolvidas, porque... Quando eu vou... Eu acho que isso e o fato de você sempre ser uma boa pessoa, tá ligado? Porque, pô, meus pais, sempre que eles vão num lugar, eles são muito... É... Putz, esqueci a palavra agora. Cortês, educados, tratam as pessoas bem. Não, exato. Sim, mas não era isso que eu ia falar. Eles são muito queridos. Queridos. Pô, meu pai, minha mãe, todo mundo, assim, gosta muito, tá ligado? Porque, pô, eles são realmente pessoas que... É legal de estar junto. Não é aquela pessoa chata, tá ligado? É, e não só aquela... Não só de ser uma pessoa... Não só de não ser uma pessoa chata, mas é aquela pessoa que... Que tem aquela coisa mais, sabe? Que é realmente legal pra você sentar, bater papo, comer uma pizza e tudo. Então, assim, não é todo. Sempre que eu tava falando, eu vou com meus pais pra algum lugar. Ou pra fazer uma palestra. Ou pra gravar um podcast aqui e tudo. Você tem a oportunidade de conversar mais, você vai ver que, pô... É aquela pessoa que você curte, tá ligado? Meu pai, eu tava falando. Como meu pai vai mais pras coisas do que minha mãe. Até porque minha mãe, ela tinha quebrado o pé. Aí meu pai tava indo e tudo. Aí você vê que, cara... Sempre... Pô, tá ligado o Pit Money? Sim. Então, meu pai viu o Pit Money umas duas, três vezes. É. Sempre. Não tem uma vez que eu vou ver o Pit que ele não pergunta do meu pai, tá ligado? É eu? Pô, eu já vi o Pit, sei lá, mais de 15 vezes. O meu pai viu o Pit duas, três vezes. Aham. Sempre o Pit pergunta do meu pai, tá ligado? É sempre. Sempre, sempre, sempre. Show. Então, ética... E ser uma boa pessoa. Que legal, hein? Parabéns. Que bonito. Que bonito. É muito bonito isso. Muito bonito. Muito bonito. Eu, como pai, fico emocionado com... Eu fiquei. Porque não são todos os filhos que gostam tanto da companhia dos pais, né? Um menino de 13 anos. Você fala, não, é legal estar com meu pai, estar com a minha mãe. Me ensina a ética, me ensina valores morais. Ô, velho, isso que você falou, eu vou te levar... Insegurança pra todos os lugares da tua vida. Todos os lugares que você visitar, a ética e ser uma pessoa legal, que você aprendeu com seus pais, vai te levar em segurança. Seus pais nunca vão tirar os olhos de você, velho. Quando estiverem com você, quando não estiverem com você, em qualquer outro lugar. Porque você aprendeu com eles algo que é um escudo ser ético. E ser uma pessoa legal, ser uma pessoa bondosa. Então, parabéns. Manda um abraço. Eu não conheço o seu pai, mas já manda um abraço pra ele. Fechou. Como é que tá seu pai? Ô, velho, antes da gente ir embora, a gente vai te fazer a última pergunta. Você tá ligado que tem uma última pergunta aqui, né? Se você assiste o meu podcast. Antes, fala onde que a turma encontra você nas mídias sociais. Cara, no Instagram, você pode pesquisar o Felipe Moleiro, o Felipe, F-E-L-I-P-E, porque pode ter algum erro, o Felipe Moleiro, não tem I, Moleiro não, Moleiro, o Felipe Moleiro. No YouTube, se você pesquisar Felipe Moleiro, você acha também, mas Kid Investor também serve, você acha lá. Eu tô no LinkedIn também, Felipe Moleiro, e no Twitter, o Felipe Moleiro também. Você tá no TikTok? Tô no TikTok também, o Felipe Moleiro tá lá também, esqueci. Show de bola. Meu irmão, se você tivesse que mandar uma mensagem pra todo mundo do mundo, essa mensagem vai chegar? Vai chegar traduzida? Vai chegar em outdoor, revista, jornal, televisão, telefone? Vai chegar onde os caras, sabe? Onde tem atenção? Vai chegar pros caras e embaixo lá vai tá Felipe Moleiro. Que mensagem seria essa? Cara, eu acho que... Busque liberdade e felicidade, acima de tudo. Muita gente perde a felicidade... Tipo, por que que você busca dinheiro? Pra buscar ser mais feliz, né? Pra você conseguir fazer uma viagem que vai te deixar mais feliz, pra você ter mais conforto, tudo. Só que se na busca pro dinheiro você deixa de ser feliz fazendo uma coisa que você não gosta, ou fazendo uma parada, por exemplo, antiética, é aquilo que você vai dormir, por exemplo, você não consegue dormir, tá ligado? Já perdeu o total significado da parada, você não vai tá mais valendo a pena o que você faz. Então, cara, buscar liberdade, felicidade, acima de tudo, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim. É o que eu busco. Por que que você faz o que você faz? Cara, por que que eu faço o que eu faço? Muitas das coisas... Bom, eu comecei fazendo pra ajudar o povo na minha idade, porque quando eu tava querendo aprender sobre investimentos e empreendedorismo, era muito difícil. Boa. Boa. Além de ser muito termotécnico, ser uma linguagem muito avançada, era difícil, sabe? E eu pensei comigo, tá ligado? Pô, eu não devo ser a única pessoa da minha idade que quer buscar esse tipo de conteúdo, mas que acha tão complicado, assim. Deve ter muita gente que desistiu no meio do caminho só por não ter conseguido achar isso. Então, foi um dos motivos pra eu ter começado a produzir esse tipo de conteúdo, pra achar que realmente faz sentido, né, essas pessoas mais jovens buscarem, né, esse conhecimento e elas não pararem num certo ponto só porque acham difícil, né. Então, cara, eu comecei por isso e continuo com isso ainda. Mas hoje em dia, agora olhando de uma forma mais individual, olhando pra mim, sinceramente, não é, olhando da forma mais individual possível, não é o dinheiro. Olhando da forma individual. Por quê? Sinceramente, pô, eu ganho bom dinheiro agora. Eu ganho mais dinheiro do que a maioria das pessoas, assim, tá ligado? Só que não é por isso que, não, mas ainda assim, não é aquele dinheiro que você fala caraca, tá ligado? É aquele tipo de coisa que não vai fazer tanta diferença no futuro. O que eu faço agora tá me trazendo uma evolução muito mais mental do que uma evolução financeira. Então, o que eu faço hoje é aquela coisa que me traz experiência, tá ligado? Aquela coisa que me traz felicidade, aquela coisa que me traz bagagem, me traz amizade. E acho que, olhando da forma mais individual possível, essa é a melhor coisa que tem, tá ligado? Porra, show de bola. Eu tava curioso, antes de falar com você, porque eu fiquei pensando assim, né, Caraca, quanto de coisa eu vou aprender com esse moleque? Mas eu não sabia o que era. Eu aprendi muita coisa. Primeiro, aprendi que vale a pena ter pais e mães que investem na criação. Eu sei porque eu sou pai, vale a pena. Cabeça aberta, cabeça boa, igual você mostrou aqui. Segundo, que vale a pena deixar as crianças manifestarem o talento delas, independente de qual seja. Independente se a gente viu ou nunca viu isso na vida. Isso vale muito a pena, cara. A educação vale a pena. Não só a educação dentro de casa, mas a educação como fonte de negócio, de trabalho, de vida. Porque você tá na rumo da educação que nem eu. A gente tá educando as pessoas, né? Você tá colocando mais pessoas pra investir, mais molecadinha pra investir. Isso é muito legal. Ajudar, transformar uma informação complexa numa informação... Simples. Mas eu acho que no todo, velho. É porque eu me coloquei numa postura como aluno seu aqui hoje. Porque dá pra aprender o tempo inteiro, velho. Dá pra aprender o tempo inteiro. Se a gente se coloca numa posição como aluno, a gente aprende o tempo inteiro. Eu tenho certeza que a galera que viu e que ouviu também aprendeu muito com você, velho. Top. Que isso. Obrigado, tá? O que eu falo depois dessa, obrigado, velho. Eu que agradeço, cara. Porque é importante fazer isso na internet brasileira. Tem poucos como você, cara. Mas depois de hoje, e depois de tudo que você tá fazendo, mais moleque vão destravar. Meninas e meninos do Brasil todo. Espero que sim. Eu já lembrei até de uma mentora da minha de 15 anos aqui, que é a Giordani. Giordani vai tá vendo, ouvindo esse podcast que ela vai te chamar. Se alguma vez uma menina Giordani te chamar, ela tem 15 anos, escuta a história dela. Fechou. Que você tá mexendo também com a vida dela e com a vida da família dela. Agora escreve isso aí na parede, velho. Vou pegar uma caneta aqui, laranjinha. Muito bom. Aquela frase lá, né? Aquela frase lá. Sim, o espaço é seu. Busque liberdade e felicidade. Acima. Bota teu nome aí. E bota a data também. Hoje é dia 15 do 11. De 2021. Show de bola, meu irmão. Galera, esse foi o Felipe Moleiro, Kid Investor. Sabe tudo, sabe tudo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, velho. Prazer demais, cara. Valeu, galera. Até o próximo JJ Podcast. Abraço. Fui.